Aqui um chá, vou fazer um chá, acabei de chegar Vou fazer um chá de cavalinho, tá acabando Um chá de cavalinho Toma esse chá, gente, depois vocês me contam Isso aqui é bom pra tudo, quanto é tipo de doença Olha a vazia que eu faço Eu puxo uma mão, vou pôr mais uma mão Porque eu tô gravando aqui, então a gente toma chá à noite Eu vou pôr o chá de cavalinho, gente, vocês fazem isso aqui Depois vocês me contam Vou tirar esse papel aqui, gente, depois eu coloco Chá de cavalinho, tá, gente Depois vocês me contam o que é o chá Chá melhora a cansa Melhora tudo quanto há, gente Tudo, a pessoa tá inchada Desincha Isso aqui é bom pra tudo Entra no YouTube, gente, tá Vou fazer um cházinho aqui pra gente tomar Eu vou pôr e vou deixar no baixo, tá, gente Porque eu vou tomar um banho Cheguei agora, tô só mostrando, gente Que o chá de cavalinho é ótimo Voltei com papel, como eu gosto de fazer um papelzinho, né Tá acabando? Sabe, comprei É o chiquinho Tá, gente, o chá de cavalinho é ótimo pra tudo Tudo, tudo, tudo Enralece o sangue Não fica aquele sangue grosso É bom pro coração Entra no YouTube, gente Vocês vão ver Olha só tomar aqui Olha o tamanho da chaleira, gente Coloquei duas mãos Chegou de água, eu abaixei Pra ainda vou tomar banho, né Mas quando eu estiver tomando Às vezes eu mostro o César A gente tomando Tá bom, gente? Porque eu ponho em outra vasilha Eu coloco nessa vasilha aqui, ó Vê? Aí eu vou aqui Eu coloco nessa chaleira aqui, gente Eu não levo Eu coloco aqui Tá bom? Pra nem ser Vocês já viram, né, gente? Eu coloco aqui Tá bom? Aí eu coloco Aquece daqui Fica aqui embaixo Aí eu subo com essa Tá, gente? A gente toma chá Não toma café A gente parou com isso Mais de manhã E toma o suco verde Vou guardar meu chá Se vocês erram tanto de chá, gente Se vocês erram tanto de chá Vocês não é? É o tanto de chá aqui, gente É o chá É chá verde Não é o tanto de chá Não é o tanto de chá Tudo é chá Que nós tomamos Tudo aqui é chá É chá de tudo É chá de cavalinho É chá de É chá de todo tipo, gente Aqui, ó Tem chá pra todo jeito Tem Hortelã Tem tudo, gente Chapéu de couro Tem tudo quanto é, gente Eu vou tomar cavalinho hoje Entendeu, gente? É isso Se vocês quiserem saber mais Sobre a cavalinha Entra no YouTube E depois me fala Mas dá Você falou É verdade Isso melhora tudo Inúmeras coisas Então não tem como, gente Eu falar Porque melhora muito Roberto disse que vai derramar Se eu Acho que vou deixar destampada Eu vou subir agora, gente Vou tomar um banho Entendeu? Eu vou De ferver, né? Já estão d'água De ferver Então tá bom, gente Inscreve no canal Deixa o seu like Tô subindo Eu vou subir, gente Essa escada me mata Vai lá Onde é que tá A chaleira, gente Vai ficar ali Eu vou subir Ai Eu tô subindo, gente Já tô chegando aqui na sala Vocês já conhecem a minha casa Como que é Entendeu? Subir Eles vão comer bolo Que eu gravei Já vai entrar no vídeo daqui a pouco Eles vão comer Entendeu, gente? Tampadinho Eu Nem sei o que eu vou comer, não, gente Inscreve no canal, gente Deixa o seu like Uma corda tá apagada Televisão desligada Cheguei agora Ai Cheguei a academia, gente Tchau, gente Fica com Deus Beijo Vou ligar agora ali pro meu filho Que diz que a minha nora já ganhou o bebê Nós vamos saber se ganhou mesmo Tchau, gente Inscreve no canal Deixa o seu like Vai deixar de cavalinha aí, gente Entra no YouTube primeiro Olha tudo na internet Vocês vão saber pra que que é bom Beijo